Já imaginou chegar num país estranho e ter que começar uma vida do zero? Como abrir uma conta bancária? Como contratar operações de crédito? Como receber recursos do exterior? Pois é, justamente para dar orientações financeiras a pessoas que se refugiam. Aqui no Brasil, o governo e a agência da ONU para refugiados lançaram uma cartilha para dar um norte para quem não sabe por onde recomeçar. Frank é da costa do Marfim. Ele deixou o país africano fugindo de perseguição política. Há dois anos no Brasil, ainda lembra que não foi fácil chegar até aqui. Já instalado, Frank ainda convive com algumas barreiras. Lidar com o dinheiro é uma delas. Não estava fácil, porque o pagamento estava bem difícil. Tem que ter também o documento para poder abrir o conto. Um ano depois, eu consegui abrir meu conto. Eles já somam mais de um milhão aqui no Brasil. E pensando nessas dificuldades em relação à vida financeira dos migrantes e refugiados, o Ministério da Justiça, o Banco Central e o Acnur lançaram uma cartilha com informações para quem não estava acostumado com a nossa realidade econômica. O documento traz orientações sobre como abrir uma conta bancária, realizar operações de câmbio, enviar e receber dinheiro do exterior e contratar operações de crédito. Além disso, ensina a reconhecer os elementos de segurança das cédulas do Real. É um público que já é muito vulnerável pela condição de perseguição. Alguns deles chegam sem documentação e uma das etapas de integração à sociedade brasileira passa pelo emprego e, consequentemente, pela bancarização, pelo acesso ao sistema financeiro de uma forma completa. A cartilha será distribuída em locais onde há grande fluxo de migrantes e refugiados. A ideia da cartilha é ser fácil e acessível. Tão acessível que ela está disponível em quatro idiomas, os idiomas das principais nacionalidades que hoje solicitam reconhecimento da condição de refugiado no país. O conteúdo digitalizado pode ser acessado na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública.